Loja.canalvgames.com Primeiro link aí na descrição Para produtos exclusivos Camiseta noob, camiseta troll, camiseta da gangue Ai que balinha, temos almofadas Canecas, tudo personalizado Em até 6x sem juros Acessa lá, primeiro link na descrição Tô louco Já? Aqui tá um pouco de fácil É, os caras falaram aqui na live, só ali E aí, onde que vai cair, mano? Vambora Pode ser bosh, bosh que é bom Bora O bosh que dá banho é do Bruno Ô Fabio, nem é tão difícil, né? Jogar no Xbox contra o pessoal do PC, né? Nem é não Não, mano, eu acho que ele não tá sentindo tanta dificuldade É, mas eu não, mano Achei que os caras iam ter Todas miras boas, mano, mas os caras pinam pra carai Também É, normal, pô Ó o Gelli Não é Gelli? É, lógico Confio em tudo que você fala É, nóis Tamo junto Aí é top Obviamente, né, meu pastor Como é que eu não vou confiar? É, nóis Humilde Humildade 100% Tá caindo o nego aqui Muito? Sempre tá Ah, o cabeçudo Não, eu tô vendo um aqui atrás, mano Só tô vendo um, mano Ele tava zoando Atrás de vocês aqui, ó Não, tem um aqui, mano Tá ótimo Vai cair nessa casa vermelha aqui embaixo de mim, mano Cai nessa casa vermelha aqui no começo da cidade Nem sei Nem sei onde meu irmão caiu, véi Tá No 120 Ah, já vi, já vi, já vi, já vi Aquelas casas vermelhas ali, ele caiu ali Não vi o cara, mas eu vi a casa Eu sou mais puxado Meu Deus do céu, Jô Não, pistola não, Jô Achou a arma, não? Tem um cara aqui, mano Tem um cara comigo aqui Tem um cara aí, eu acho que é nessa casa aí, mano Que o meu irmão falou É nessa aqui, mano É nessa aqui Tem um cara onde eu tô aqui Ele tá de 12 já? Tá É Ele faleceu Boa, caralho Matei ele, matei ele, matei ele Que isso? Matei ele, matei ele Nossa, as armas dos negros já, véi Ih, tem cara mexendo aqui, fodeu Fodeu, fodeu Já vi, já vi Relaxa, ele tá em mim, tá em mim Aqui vacilou, morre sim Ah, né, que tal Já era Dá like, ai Não quero maldassar Não, já foi tudo, mano Ih, travou Ei, caralho Preciso de vida, hein Morreu, tá todo mundo? Morreu Eu matei dois, o Fabio matou um Aqui, mano Manda aí Bom Valeu, irmão Se quiser usar aí, ó Fica aí Ah, muito obrigado aí, cara Pô, te deu a ser quatro, cara Desumildazos, mano Valeu mesmo Ô, Fácil, você matou quantos? Um E o Narigudo matou mais um? Ah, né, então Eu vou soltar um gift hoje, mas se a gente chegar em dois Pessoas ao vivo, eu solto o outro Matou o Narigudo ou não? Lixo Matei, você é louco Matou não Então, ficou faltando um no último dos caras, hein Pô, tem uma arma aqui da horinha, velho Você é louco Roxa, mano E olha o Geli aqui Salve, Geli Nossa, mano Deixa eu trocar isso aqui Pô, porque tem uma árvore dentro desse lugar, mano? Esse jogo precisa estar desse jeito, não A vida não faz isso É Faz Não vou nem falar nada, né, mano Alguém tá sem arma? Tem uma de burst verde aqui, mano Tem todas as armas já Roxa já, tá, então O bagulho aqui é doido Isso a gente ostenta mesmo Essa live ao vivo? Com certeza não, né, Pedro Neto? Só ao vivo que não Ô, Bruno, você não tem ligadura, nada? Tem a ligadura Acabei de pegar Toma aí, então Eu tenho um bagulho pra te completar a vida aqui Vem cá Oi Nem tô te vendo Onde você tá, velho? Tô na pizzaria Vermelho? Tô indo aí Ah, o Bruno foi pra pizzaria Convindo e depois pra ir no motel Exatamente Essa é a ordem, não é? Exatamente Primeiro você leva pra comer E depois você... Leva pra comer Respeita aí Cadê a live que ele tem? Valeu, cabeça É, não... Não, toma a ligadura primeiro Ah, tá, mano Todo mundo tá com o shield aí? Aham E tem um baú aqui Galera, muito obrigado aí Eu sou bom de qualquer coisa, meu filho Não, você não, mano Ah, não? Tu viu as balas que eu dei nos caras lá? Lixo Não, mano Você não matou ninguém, mano Como não, mano? Ah, é bom Ei, me respeita, rapá Tá me tirando Vou descer aí Vou te dar uns tapas na orelha aí, rapá Pra você respeitar o irmão mais velho Ah, toma aqui, sniper, então, velho Não, dá pro narigudo Ele gosta mais Eu gosto, hein Prefiro aquela outra sniper Ó o cara correndo ali de moita Mata ele, eu tô sem prisão Mata ele Já era Boa O cara correndo de moita Ele não caiu direto, hein Não caiu direto, hein O engraçado é isso, tio Você tá andando na moral O cara andando na moral Você vê uma moita correndo na vida Você fala Eita, nóis Tu chegou a banhar alguém na live, Vini, ou não? Não, não Peraí, bala, bala Direto aqui Já vi, já vi Caralho, acabou a construção Tô muito longe, mano Tô vendo nada, mano Na sua frente aí, Gelli Deitei um Tô rushando Eu deitei um, deitei um Ah, desgraça Acabou a construção Tem dois lá Tem dois lá Não rusha não, pai Ficou parado lá? Ah, tá aqui Ah, mano Vai morrer, né? Meu Deus do céu Essa skill tá muito fácil, velho Tá maluco Toma essa skill aí Guarda pra mim o bagulho aí, velho Vem vida, tem vida Não toma shield não, Gelli Deixa pro Bruno, porra Desumilde Aqui, ó Toma aqui, mano Vai Ó, tem shield aqui também Bebe esse aqui É, vida e shield, Bruno Vem cá, você vai ficar fullzinho Tem tudo ácido Primeiro toma os pequenos, hein, mano Primeiro toma os pequenos, hein É, ô Bruno Ou não, Bruno não Ou alguém Tem bola de foguetão? Deixa eu ver O quê? Foguetão Dropa aí pra mim Eu já não vou pegar isso Dropa aí, dropa aí Que eu pego já Ah, não, peguei não Até aqui, ó Aqui, na frente Aqui, vem Não, dropa aí Que eu vou pegar já Ah, tá aí, beleza Derrubei o céu Quando o Gelli me respondeu Calma aí, Miguel Marques Quebra nada, não Não vou poder me responsabilizar, meu parça Isso é engraçadão, hein, palhaço Tinha que gastar, mano Ó, parabéns aí, ó Parabéns, hein, viu Parabéns aí, campeão Vamos ali pra frente? Alguém tem muita bala de 5... É, 5... 5 meia, bom 5 meia, bom, mano 5 meia, não Que bala que é essa, mano? É, também quero saber É bala de AR, mano Bala de AR eu posso dropar um pouco, mano Tem quanto? Tenho 120 Tô com 50 Dropa mais 30 aí Ó, right, man Ô, irmão, ainda tô esperando Você construir o castelinho Pra eu colocar armadilha Cadê o canal Irmão e Joga? Eu nem... Eu nem consegui fazer o meu ainda Você acha que eu vou fazer o seu? Você não precisa fazer pra você, não, mano Você tem que fazer pra mim, velho Ah, pra você é o caramba, rapaz Você é folgada Você não ia mudar o nome do cara, ó? Eu ia Big Red Toma bala aqui, ó Valeu, Big Red É, nois Small Dick Tamo junto Sempre tem, ó Ah, o cara rouba muito tudo É louco, aqui a gente mata os caras Aqui atrás, atrás, atrás Cadê, cadê? Ah, aqui a gente mata todo mundo, rapaz Tem problema não E ainda faz um gol, meu filho O escudo meu já foi pro saco, velho Toma aqui, eu tenho mais um Eu tenho mais um escudo Ah, tem escudo aqui, Bruno Você quer lançar a granada? Quebra, velho Se os caras só miram, é eu, velho Tem que ser o melhor Cadê a nossa granada? Ah, mano, a gente tá bom hoje, velho Vou falar nada não, mas Valeu, mano Tamo boa demais, velho Alguém consegue carregar aquele shield ali? Eu vou Mano, eu mudei Valeu, valeu, valeu Shield não, o kit Ah, não, já pegaram Mano, eu mudei Eu mudei de Nossa senhora Essa Essa burst aqui é muito boa, né Na moral, bicho Qual? Essa arma de burst aqui, mano Que faz Trá, trá Que isso, mano Ela é absurda, mano Você dá muito mais dano com ela Trá, trá Mano, eu prefiro ainda Automático Mano, ela é muito forte, Lec Se você acertar Alguém É, tira e queda, mano Alguém o quê? Não Obrigado, todo mundo tá assistindo a live aí, galera Vamos curtir a página, tá? Que é importantão aí Porque senão vocês não vão conseguir acompanhar as próximas lives O que tá aqui em cima? O que é que é aqui em cima? Ah, é Ah, tamo bem nessa partida, mano Vale mais a pena escudo ou 15 ligaduras? 15 ligaduras, né Escudo, mano Escudo? Ah, eu sou mais escudo, moleque Faz sentido, né Qual escudo? Escudo full? É o 50 Nossa Sem dúvida, mano Mas se quiser que eu carregue, eu carrego também Mas dá nada não Ligadura eu posso levar Tá ali em cima Tá aqui em cima do 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 O porto de gasolina Pega aí Eu ainda Eu ainda não sei qual das duas Doze eu ainda prefiro, mano Se é a semi Ou a outra A outra é um tiro, mano Mas também o tempo que você demora pra depois dar outro tiro É bravo É bom Mas tem que acertar o tiro É Ô, Vitor Hugo Aqui, em homenagem a você Que foi Toma o gift card Aí, irmão Pega lá o branco, ó Se eu não quer fazer Já fiz, mano Já acabou já Já soltei o gift card Tá aí, ó Não, já acabou já Esse gift card aqui Que é outro Que é outro Beleza Ó, outro gift card aí, ó Que é outro Que pegou, pegou Que é outro, eu vou dar outra De duas mil pessoas Hoje eu ainda solto o outro gift card Amanhã tem mais também, né, galera Então, curte a página aí Ô, galera Não esquece de farmar recurso aí Eu sou sem braço Pô Tô com quatrocentas madeiras Quanto mais Ô, tem muita gente viva ainda, hein, mano Pelo amor de Deus, mano Pois é Tem hora que esse Tem hora que esse bagulho Ah, no drop tem jeito, mano Aí, aí, ó Qual drop? Que acabou de cair Que já abriram Vamos ver onde que vai ser o safe Né, qual lá, mano Acho que comandam Vão lutar Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tá com quantas balas aí, Bruno Dessa arma Sniper? É 50 Ih, tamo safe, mano Tamo de boa Eu vou fazer minha base aqui em cima da casinha aqui Ih, vamos construir aqui no meio Aqui, no meio aqui, ó Ali no topo Esse par, não? É melhor subir no morro, velho É, subir no morro Opa Ih, já tem cara em L É, nego vai rodear em volta de tudo aqui nós agora É, com certeza Ah, achei Na montanha no L É Montanha do L Mas, Vini Aí podem destruir a base Ó, tem gente perto aqui, ó Tem gente subindo ali no NE Subiu pro NE Os cara constrói, velho Os cara subiram lá no topo, velho Ó, tô puxando em mim aqui Ah, não, não, não É o pé rápido Eita, em choque, filho Eita Tá em choque, neném Aí, meu parça Relaxa Construção Já acho que é escada pra cá Não é o mesmo gift não, galera Não é o mesmo não Eu postei dois já Já é o segundo gift Caramba, olha a mansão que os cara fizeram ali, meu filho É, você dá onde? Ah, lá no NE, ali atrás da árvore, hein Ah, tá Não, pra mim não tem mansão Pra mim é uma escada com várias paredes em volta Ah, pra mim parece uma mansão Não consigo ver direito, tem uma árvore na minha frente Essa árvore tá trolada, velho Fica de olho com o... em volta aí, viu Até o drop lá, ó E o drop vai cair ali Vamos mostrar de novo o mesmo gift Ali é onde? Ali é onde? Mas não é o mesmo dia antes, mano Ali, ó Ali não está marcado no mapa Ah, vi Mas já devem ter resgatado Por isso que vocês estão falando E aí, cadê os cara? Ali não é nem ainda, mano Pô, tô melhorando a construção, parceiro O que você faz janelinha, cara? Por que você faz isso? Caraca, nem que tá botando o telhado na parada Cala aí, cara Só fica de olho no drop Eu acho que alguém... Algum palminha vai Carinha ainda, velho Esses caras tão irritando A gente tá bem, mano A gente tá bem Não é o mesmo, galera Não é o primeiro, não É, mano Por que que tá me copiando? Copia não, caralho Copia não, comédia Ah, louco O cara copiando na cara dura, mano É, eu entendi sua estratégia, bicho Jogou demais, ó O cara é pensa O cara pensa, né? Aí, ó E fez uma, hein? Aí eu tô sentindo orgulho do meu irmão Não, não Mesmo não, galera Já conferi aqui Porra, aí Xbox Feeling, porra Os caras... Eu nunca vi isso no PC, mano Mas faz sentido agora Aonde que tá sendo os tiros? Lá no NM No NM, mano Naquela escada de NL Com o cara frio Eu acho que eles não tão mirando em nós, não, mano Não, tão não Em nós, né, não, mano Só se os caras são muito ruim Bom, mas eu vou falar A gente montou uma mansão maior que a Breck, meu filho Cê é louco Aí, só botar a escadinha aqui agora, ó Já, só toma cuidado pra não tomar um tiro, tá, nego? Cê fica aí brincando de... É, cê tá brincando de construção aí Vai tomar um tiro só, meu filho Óbvio, construtor Juntei, juntei Pra virar a mansão... Ah, os caras tendo ali, ó NM Ah, ali, tô vendo agora Dá pra ver Ele vai subir ali Vai botar o cabeção Vai, bota o cabeção, bota o cabeção Bota o cabeção Ih, fechou pro lado ali de fora Ih, fechou pra fora deles e fora nosso, mano Tá de boa Ah, mano, que saco Ali, ali, o cabeção Au! Ali na onde, mano? NM Mata aí, mata aí Pô, tá bem do ladinho nosso aqui, hein, véi Vocês querem colar já pra fazer a mansão lá? Vamo lá, vamo lá Vamo lá É, cês sobraram recursos depois dessa mansão aí? Ah, sobraram O Jelly faz agora Eu tô com 160 só Olha lá, viu? Meu Deus, Jelly Eu tenho 500 ainda Próximo eu vou fazer mais um mesmo Caralho, olha isso Descer, hein, galera Beleza Vai lá pegando o safe A gente espera Vou esperar os caras avançar aqui também Putz, pior é que vai ficar aqui na... Não vai ser morro? Vai pra todo mundo, né? É, ué Ó, o nego tá construindo em N Nosso N e seus L Tá dando um tiro aí já, hein? Opa, opa, opa É porque tem um drop por aqui Eu tirei no drop Ah, tá Vamos subir aí, Bruno Bora Meu Deus Ah, me bugou Parabéns Olha, mano Me bugou Ninguém fica de bar da hora do que o cara tá fazendo o hall Galera, cuidado com a esquerda lá, hein, molecada Pelo amor de Deus, bicho E os caras tão lá mesmo Porra, que parede é essa aqui, véi? Porra, mano Pô, ninguém dá mais tiro, mano O que tá acontecendo? Tá estranho esse bagulho, hein Ah, me travaram de novo Isso é muito chato, mano Manipula isso aí, mano Mano, faz cada um em um, véi Pelo amor de Deus, mano É, então, não entendi, também Tá na mesma casa Lança foguete e vai deitar todo mundo, véi Tá, peraí A nego tá em 60 ali, ó Já vi também Eles tão trocando Desceram, desceram lá Deitei o cara Nossa, deitei o cara e o outro matou, véi Que troll Cara, tem muita gente viva ainda, mano Os caras tão trocando lá pra baixo Rushando lá no... Ah, meu material vai acabar, véi Tá maluco Eu não usei o gift nada, Felipe Pelo amor de Deus Pra que eu vou usar o gift? Compro gema todo dia Onde que tem cara? Tem no N e no NE60 ali, ó Eles tão rushando Eles vão rushando os caras ali Ah, achei Ó, aquele NE... Ninguém quebra aquele muro ali em NE, não? Não, não tem nada, não NE60 Quebra, 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 quebra Boa Matou o do NE? Matei, matei o do NE, 60 Ali em cima na esquerda, galera N, N Tá ali ainda Eles vão ter que sair de lá, ó Pô, o DNI se matou ou você só dentou o Bruno? Matei Ah, eles vão ter que descer ali, hein, ó Já tão descendo Aonde? No N Ah, achei Quebra essa arma Atrás da moçãzinha deles ali A árvore tem muita vida, caralho Ó, o safe tá do nosso lado aqui, ó Ah, eu vou correr... Eles não conseguem vir no safe sem passar pela gente Eu vou correr ali pro outro lado já, mano Eles vão ter que rushar ali, nós, velho Ah, acertei a árvore, velho Ah, tem um cara em cima do prédio lá, mano Tá, tá aí, tem um É, quase que acertei o tiro Ih, é nóis e dois, mano É os cara que tão lá Ai, nossa senhora, meu parceiro Se não tivesse... Que cara sortudo, velho Isso, quebra lá, velho Eles vão... Já era, velho Isso aqui, os caras tão enrolados Aí, tamo lá, vamos quebrar isso tudo Ó, os cara correndo Ai, 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 tomei, tomei, tomei Os cara tão correndo Não, tomei de lá, tomei de lá Galera, não morre não também, velho Relaxa Já vi o cara Não, mano, para de cima Cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara Tá lá no meio dos muros ali, no primeiro andar Mas tem um lá em cima também É, os dois tão ali Os dois tão ali Ah, vou guardar munição Quando os caras vêm a perto Vai tomar Que? Não, nem fudendo Que isso, mano Não, se eles quiserem ficar aí Tipo, mano, cuidado só Eles vão ter que... Não vai todo mundo não, mano Calma aí Só pega safe, velho Ah, eles vão ter que pux safe, porra Ah, eles vão ter que vir também, ó Agora eles vão vir, ó Lá, 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 lá Mete bola, Gelli Mete bola Alguém, sei lá Não dá nada Desci, desci, eu desci Eu tô com 13 de vida Então acho que eu vou meter bala em alguém Quase, velho Ninguém vai vir Vem vir pra me reviver então, Gelli Tô indo, tô indo, tô indo Esse lança-granada é deles? Os dois É mesmo? Um de cada Tem um de cada Caralho Se me reviver aqui, mano Mano, se você me reviver aqui A gente mata todo mundo, velho Faz uma escada aí, ó Pra você subir Os caras constroem muito, mano Tá maluco, velho Ah, jogou granada aqui Valeu, narigudo É nóis Ah, lá Eles tão rushando Não, não vai rushar não Brunão Nossa, dá pra você matar todo mundo lá, hein, moleque Ah, meu Deus do céu, velho Tá maluco Agora, hein, galera Matei um Só o outro Só o outro Só o outro Já era outro Quase, velho Morra, diabo Já era Já era, mano Vai, Brunão Vai, Brunão Desce aí, desce aí Dança, gatinho Dança É nóis É nóis É nóis É nóis Caralho Seis kills aqui, mano Meu Deus, mano Muito bom, mano Muito bom Boa gran Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like É nóis Woo